Despertar! Dispensar! Próximo! Próximo! Está muito bem. Próximo! Eu devo estar melhor do que me sinto. Está em ótima forma. Ei, ô doutor, será que o senhor nunca se engana no exame? Próximo! R$ 75,51. Degas? Sim, senhor, Luidega. Sugeriram que eu falasse com o senhor sobre... Ah, sim, estou sabendo. Vou mantê-lo aqui na turma da limpeza. Obrigado, senhor. Acontece que eu tenho um amigo aqui... Você é Luidega? Sim, senhor. E este é o meu amigo Papillon. Temos muito em comum, Luidega. Fico muito contente em vê-lo. Oh, obrigado, senhor. É claro que em outras circunstâncias... Minha família perdeu tudo o que tinha em bônus de guerra falsificados. Eu lamento profundamente, senhor. Contudo, comprá-los foi, digamos, um ato de patriotismo, não acho, senhor? E você é amigo do senhor Degas, não? Bom, nós... Vou lhes dizer o que fazemos em São Lohan. Nunca separamos os bons amigos. Quilo 40, os dois, hoje mesmo. O que é aquilo 40, hein? Força! Força! Puxem! Vamos lá, puxando! Força! Vamos! Puxem! Vamos! Não o toque ou acabará pior do que ele. Mexa-se, vamos, continue! Força! Força! E aí, senhor senhor, senhor! Vamos! Abaixa! Peguem aquele crocodilo e caem o da cra! Você, escolha outro homem e pegue o crocodilo. Os outros continuem puxando. Força! Vamos! 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 O desgraçado não morreu, só irritaram ele. Pegue o rabo dele. Vamos, pegue o rabo dele. Fique lá, doutor. Aquele. Está pronto? Estou. Eu também. Coragem. Certo. Pronto? Esse é o rabo? É. É melhor eu ir por aí. Vou pegar a cabeça. A cabeça? É. É melhor pegar o rabo, hein? É. Certo, vamos pegar a cabeça. Agora. Pegamos. Tem certeza? Está morrendo. Tem certeza? Próximo. 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 Andem, vamos. Vamos lá. Vamos, andem. Próximo. 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 Pode deixar o crocodilo aí. Vocês aí, dê uma olhada. Bão pra cima. Tudo bem, pode ir.